Junho é mês de Festa Junina e a Polifeira do Agricultor também organizou seu próprio arraial, que aconteceu dia 22. E é claro que o público não iria ficar de fora. Eu costumo frequentar toda semana a Polifeira, gosto muito, então toda quinta-feira eu tô aqui. E em clima de São João é ainda melhor, porque tem comidinha típica, tem quentão, já tomei o meu primeiro quentão. Tô aproveitando, tô gostando bastante. Veio quase toda quinta-feira, porque eu estudo aqui no CCSH e toda quinta ou eu passo na vinta ou na volta. Tipo, comer um pastelzinho, um chip de mandioca que eu adoro. Cerca de 30 famílias fazem parte do projeto. E semanalmente não deixam faltar variedade e muita comida boa. E numa edição comemorativa não seria diferente. Hoje a Polifeira distribuiu sopa pra quem passava por aqui, no Largo do Planetário. E nesse friozinho cai bem, né? A gente cria a galinha, a galinha caipira, pra uma forma de divulgação desse produto pra venda. Então eu tive a ideia da gente fazer essa sopa pra dar degustação pros clientes. E aproveitando também a questão do frio, né? No inverno, que é uma sopinha pra dar uma aquecida. A gente tá gostando bastante. A gente vem aqui sempre, toda quinta-feira. E hoje tá dando sopa de graça, foi muito legal. E você? Adorando também. É muito legal essa parte da Polifeira aqui, porque a gente se distrai também um pouco depois da aula. E hoje em especial tá sendo um dia muito bom. Muito legal a Polifeira, gente. Quinta-feira já cliente da carteirinha aqui, né? Sempre deixando um 10 pilinha aqui pro produtor da região. Tá incrível. Eu esperei a semana inteira por esse momento. Agora eu quero pegar o Quentão. Ainda não, mas ele já ama. Tá sendo uma experiência maravilhosa, né? É muito legal ver, assim, festa junina no sul, que não é muito comum. E a UFSM sempre propondo cultura pra gente. Então tá sendo maravilhoso. Ah, tá sendo muito bom. Muito bom. Tá, tá sendo maravilhoso. Na última vez não teve... Quinta-feira passada não teve por causa da chuva, mas... Agora, principalmente num clima junino, que é um local que... Enfim, que eu não sou daqui, eu sou do Pará. Então, tipo, ver várias coisas que finalmente encontro, só que só no período junino. Lá na minha sala tem mais em abundância. E aqui, tipo, tá sendo maravilhoso, achar chupa, etc. E, na verdade, sempre gostei. Toda quinta-feira tem. E é, como sempre, sempre maravilhoso, muito bom. E, como ela falou, é um grande porte cultural trazer aqui, tanto de vários locais. Não só do Rio Grande do Sul, como de outros... Enfim, já vi comida venezuelana aqui, etc. Então, é bem interessante pra conhecimento geral de todas as pessoas que participam. Teve vestimentas típicas, música e muita animação. E a Festa Junina, ela é, digamos assim, uma... É um evento, né? No Brasil inteiro. E nós não podemos deixar passar em branco. Então, acho que é um momento, assim, que a equipe da Polifeira, os bolsistas, especialmente os bolsistas, né? Eles que tomam essas decisões junto com os agricultores e organizam esses eventos, né? Que realçam a Polifeira. Trazem à tona, falam, aqui estamos, né? Dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Tchau.